Uma coisa que seu assistente virtual pode fazer para você é te acordar de manhã e para isso basta você dar o comando Alexa, me acorde às 6 da manhã Alarme configurado para amanhã às 6 da manhã Quando você cria o alarme dando o comando de voz, a Alexa simplesmente vai te criar um alarme com o toque padrão, tipo assim Mas aí não é muito legal né, fica comigo que eu vou te mostrar como criar uma rotina super legal para a sua hora de acordar Inclusive fazer a sua assistente virtual tocar uma música específica que você queira para esse momento, vamos lá Mas como nós queremos sair do padrão despertador da nossa assistente, nós vamos ter que criar uma rotina nova para personalizar a forma com que ela vai nos acordar Para criar nossa rotina, vamos ter que ir em mais, rotinas e dentro das rotinas vamos clicar no botãozinho de mais que fica no cantinho em cima No nome da rotina eu vou colocar despertador para poder identificar a nossa rotina e vai ser essa função que ela vai ter Assim, renomeando dessa forma, quando eu for consultar essa rotina vai ser mais fácil de achar Agora, na opção quando isso acontecer, nós vamos escolher agenda Dentro dessa opção, nós vamos escolher hora Em repetir, eu vou escolher em quais dias da semana eu quero que essa rotina se repita Já que eu estou fazendo um despertador para que eu possa ir trabalhar Então eu vou selecionar de segunda a sexta Assim, todos os dias úteis da semana, essa rotina será executada Depois vamos na opção horário Aqui nós vamos definir a hora que nós queremos que a rotina seja executada Primeiro, nós identificamos que a rotina tem que ser de segunda a sexta E agora, em qual hora ela vai ser executada Eu vou selecionar daqui, seis horas da manhã Que é o horário que eu tenho que acordar para iniciar minhas tarefas diárias Então, na primeira parte, você seleciona as horas E depois você arrasta e seleciona os minutos Depois que você selecionou o horário que você quer, você clica em salvar Agora, nós acabamos de definir que a nossa rotina vai ser executada de segunda a sexta Às seis horas da manhã Agora, falta a gente colocar as ações que a gente quer que ela execute nessa rotina Então, nas ações, a primeira coisa que nós vamos fazer é selecionar a opção Configurações dos dispositivos E lá, nós vamos na parte de volume E vamos colocar em 80% mais ou menos Por que nós fizemos isso? Para garantir que o volume esteja adequado para poder te acordar Vamos supor que durante o dia você diminuiu o volume da sua assistente Para dois, para um, deixou bem baixinho ali Quando ele executar essa rotina às seis horas da manhã O volume vai permanecer baixo e não vai resultar em você acordar Então, fazendo essa alteração de manter pelo menos os 80% ou mais no volume do som Vai garantir que você consiga escutar mesmo dormindo E isso vai te despertar Agora, nós vamos escolher a opção Música Aqui, nós podemos colocar o nome de um artista O nome de uma playlist Ou mesmo o nome de uma música No meu caso, eu vou colocar Calm Down Em Provedor, você vai escolher em qual stream que ela vai tocar Seja no Amazon Music, seja no Spotify No meu caso aqui, eu vou mandar ela tocar no Spotify Em Timer, você vai definir o tempo que ela vai ficar tocando música ali Eu vou colocar em cinco minutos Mas se você deixar sem nenhum timer ali, ela vai ficar tocando direto as músicas Por último, eu vou escolher a Ecopop Para poder executar essa rotina Porque é ela que fica aqui na cabeceira Então é ela que vai executar a rotina e vai me despertar todos os dias Uma coisa que eu gostaria que você fizesse direto É a sua inscrição e dar o like aqui nesse vídeo Toda semana você vai receber um vídeo novo De Casa Inteligente e Alexa Ao fazer a sua inscrição aqui Você não vai perder nada disso Com dicas muito legais De dispositivos, funções E tudo para você interagir com a sua assistente virtual Com apenas dois cliques Você vai estar ajudando demais o canal a se desenvolver E eu continuar trazendo esses conteúdos para vocês Conto com a sua inscrição e com o seu like Agora eu quero complementar essa minha rotina de acordar Eu vou aproveitar um abajur que eu tenho do lado da minha cama Que ele possui uma lâmpada RGB compatível com a Alexa Para ele poder ligar e ir aumentando a intensidade da luz Conforme o tempo Eu vou colocar para ela iniciar em 25% Depois de um minuto ela vai esperar um pouquinho Se eu não acordar nesse intervalo Ela vai aumentar para 50% Daqui um minuto também Se eu não acordar ela vai aumentar para 75% E assim por diante Nas ações eu vou colocar em casa inteligente Luzes e selecionar a minha luminária Na potência eu vou colocar ativado No brilho 25% E na cor eu vou colocar branco frio Depois disso vou clicar em salvar Então como eu quero que ela espere um pouquinho Fica nesses 25% durante um minuto Eu vou adicionar uma nova ação de aguardar Então eu vou pedir para ela aguardar por um minuto E depois eu vou repetir a ação do abajur Aumentando a potência do brilho para 50% E eu vou fazer isso para as outras porcentagens De 75% até 100% E aproveitando que eu estou fazendo essa rotina Para ficar bem completo Eu não tenho escapatória de não acordar Eu vou pedir para a Alexa Desligar a tomada inteligente Que liga o meu ventilador do quarto Então se eu não acordar com a música Eu vou acordar com a iluminação Se eu não acordar com a iluminação Eu vou acordar com o calor Então não tem escapatória Então agora todos os dias De segunda a sexta Às 6 horas da manhã A Ecopop vai me acordar com uma música Ligar meu abajur E desligar o meu ventilador Para eu poder despertar e começar o meu dia No dia seguinte Lembrando que a qualquer momento Que eu quiser editar Adicionar mais itens Ou remover algum item Trocar a música Eu posso simplesmente acessar a rotina E editar as ações que eu quiser Bom pessoal Esse foi o vídeo de como criar uma rotina personalizada Para a sua hora de acordar Espero que esse vídeo tenha sido útil para você Se foi Não esquece de deixar o like aqui E se inscrever se você ainda não for inscrito Toda semana um vídeo novo sobre casa inteligente e Alexa Espero que tenha gostado E aguardo você no próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!